Produtinho terminado no ar! Olá meninas, tudo bem? Então vamos para mais um produto da série Produtinho Terminado Que é esse aqui hoje, que foi o escolhido da Garnier Fructis Óleo Reparação Ele é uma máscara de tratamento nutri-reconstrutor É um condicionador para cabelos danificados e ressecados com efeito cauterização Reparação intensa, selagem das cutículas e blindagem dos fios Meninas, é um produtinho terminado, não tem mais nada dentro E eu vou dizer o que eu achei deste produtinho Ele tem um cheirinho muito bom, primeiro, se eu gostei Bom, eu não gostei, tá? Ele tem um cheirinho muito bom, assim, não é nada extraordinário Mas é um cheirinho gostosinho, sabe? Cheirinho de banho tomado Mas no meu cabelo não adiantou, sabe? Ele resseca meu cabelo Como todos os outros shampoos, exceto aqueles da linha nova Que eu fiz resenha para vocês Mas ele realmente deixa o meu cabelo bem ressecado Se eu usá-lo e logo em seguida passar um óleo de argã, alguma coisa Tudo bem, daí meu cabelo fica muito brilhoso Mas eu acho que é por conta do óleo, não por conta do condicionador Na hora que eu estou passando, eu sinto uma hidratação Mas não uma hidratação profunda, sabe? Então, ele é tipo pior que um condicionador, assim, no meu cabelo Por isso que eu tenho, assim, no meu cabelo Os produtos da Fructis não davam certo Até surgirem esses novos shampoos Que eu vou colocar a resenha aqui para vocês Que são maravilhosos, lindos, maravilhosos Hoje eu passei o vermelhinho, inclusive Porque eu sou viciada E também uso aquele liso marroquino Da Fructis Então, a partir do momento que eles começaram a fazer os óleos E essa nova linha Ficou muito bom para mim Mas esse aqui Eu não gostei Se eu compraria de novo Não compraria de novo Eu nunca mais vou comprar esse aqui Quer dizer, nunca diga nunca, né? Porque eu achava que eu nunca mais ia comprar nenhum produto deles Que eu não ia gostar E eu gostei Eu achava que eu não ia comprar de outros produtos Tipo seda E eu comprei e gostei Então, por enquanto Até não reformularem Eu não vou mais comprar Então, por um longo período de tempo Eu não vou comprar Tá? A nota que eu dou para esse produtinho aqui Por causa do cheiro É 3 3, 4 Tá? Porque ele não é de todo mal Mas é isso, tá? Ele não é Oh, 100% assim E falta muito para chegar a 100% Então, vamos lá Garnier A gente está gostando muito dos outros produtos de vocês Então, eu espero que vocês Vejam uma nova fórmula aqui Para esses produtos mais antigos Então, essa é a minha opinião Pode ser que para você Funcione muito bem No meu cabelo Não funcionou E deixa aí nos comentários Se você já usou O que você achou Se foi bom Se foi ruim Tá? O que eu posso fazer Para melhorar no meu cabelo Tá? Beijo, gente Inscreva-se no meu canal Clique em gostei Para mim Compartilhe esse vídeo Para ajudar na divulgação Do meu trabalho Um beijo Tchau